TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, você ligado aí na programação da TV Correio da Manhã. Está no ar mais um programa Voz da Cidade, agradecendo sempre o carinho da sua audiência, a sua companhia, você que está com a gente pela TV ou pela internet. Alô, amigos internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Abraço para a galera que nos assiste lá na Itália, Estados Unidos, Canadá, Portugal. É muita gente espalhada por esse Brasilzão lá fora. Aqui na nossa América do Sul tem os nossos telespectadores lá na Argentina, os nossos amigos internautas que nos assistem lá. Um abraço lá para o meu amigo Abinadáber, toda a sua família. Abraço também ali para o Paraguai, Uruguai e também no Peru. É, tem internauta, tem telespectador do Peru aqui nesse programa. Um abraço aí para todos. Abraço também para todo esse Brasilzão que nos acompanha pela página do Facebook da TV Correio, pelo site, pela plataforma do YouTube. Obrigado, obrigado, gente, pelo carinho. Lembrando que aqui você tem voz, aqui você participa. Pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, está aí para você. Instagram, Facebook, a Voz da Cidade Original. E o nosso WhatsApp está liberado 24 horas. Você pode mandar aí a sua denúncia, a sua reclamação, foto, vídeo. Manda para cá porque nós vamos soltar o verbo juntos. Abraço para a Letícia Lamela. A Letícia Lamela está ali se deliciando ali. Até alguém que faz um almoço aqui por perto. Que não é brincadeira não. Chega a hora do programa que a gente já está com fome, viu? Beijo para a Lelê. Beijo para o Mãozinho. Abraço aí para toda a nossa equipe. Nossos cinegrafistas, editores. A nossa equipe de jornalismo. Daqui a pouco eles estão aqui deixando você bem informado. Rafinha Cordeiro, Richard Stolzenberg. E Taciana Ferranti, né? Comandando toda essa equipe de profissionais aí. Abraço para o Gabriel Pachola. Também a nossa equipe do Correio Petropolitano Impresso, né? Estou devendo abraço para eles aí. Meu amigo Erton Daniel, Gabriel Ratz, Aleandra. Um beijo carinhoso aí para todos. Abraço para a nossa equipe aqui. Essas feras que mantêm esse programa no ar aqui. Andrezinho Lamela, Matheus Carvalho. E claro, abraços para os aniversariantes de hoje. É o último dia do mês de janeiro. Tem gente soprando as velhinhas. Parabéns aí para o Marcelo Mariano. Está aí, ó. Está aí o estilo mãozinha aí. Com o dedinho aí, polegar. Parabéns, viu, Marcelo? Felicidade para você. Que papai do céu te abençoe. A minha amiga Gabriele Santos. Ela que é aqui do bairro Retiro, em Petrópolis. Gabi, beijão para você. Um dia muito especial. Saúde, paz e sucesso, viu? O Nelson Baptista. Ele que é empresário aqui, comerciante aqui na nossa rua, Tereza. Um abraço para você, viu, Nelson? Um dia de muita saúde, muita paz aí, realizações. A Raquel Carvalho, também aniversariando hoje. Parabéns, viu, Raquel? Um grande abraço para você e para a família. Que hoje seja um dia muito feliz aí. A Patrícia Soares, também aniversariando. Minha amiga Patrícia, há quanto tempo. Um beijão no seu coração. Que papai do céu te conceda muita saúde e muita paz. E ele, o nosso eterno comandante da Guarda Municipal de Petrópolis, Eliel Silveira. Alô, meu amigo Eliel. Um grande abraço, meu irmão. Que hoje seja um dia mais especial aí na sua vida. Que papai do céu te abençoe. Paz, saúde e sucesso sempre. E a todos os aniversariantes desse mês de janeiro. Parabéns. Felicidades a todos. Que papai do céu abençoe cada um. São os votos meus, de toda a nossa equipe aqui. Bom, você que tem o seu automóvel, sabe que eu recomendo aqui sempre os melhores serviços e produtos. E em Petrópolis e na nossa região, nós temos a Autopola, a oficina mais completa, com todos os serviços que o seu automóvel precisa, com os melhores profissionais. Seu carro novinho, higienizado, com a melhor estética automotiva de Petrópolis. Os melhores mecânicos, profissionais que dão aquele polimento, elétrica, tudo com a garantia da Autopolo, que tem uma parceria com a RepriCentro, cuidando do ar-condicionado do seu veículo. Pintura diferenciada em cabine especial, lanternagem, martelinho de ouro, tudo isso nesse amplo espaço aí em Itaipava, em frente ao terminal rodoviário. Estrada Filúvio Cerqueira Rodrigues, número 40, Autopolo, a oficina mais completa de Petrópolis. Abraço lá pra toda a equipe da Autopolo. Vamos pro intervalo, eu já volto. Tem a Voz da Cidade Notícias, tem esportes. O Botafogo, hein, decepcionou ontem com praticamente todos os seus titulares em campo, né? E aí, não conseguiu superar a portuguesa, você vai saber já já. Hoje tem Flamengo, hoje tem Vasco também, pela quinta rodada do Carioca. E tem o Solta o Verbo, com a população participando aqui comigo, denunciando, reclamando. A gente solta o verbo, não tem esse negócio não. É logo após o intervalo. Restaurante Barão Gourmet Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço Diversos tipos de saladas Variedades de carnes, tudo sempre fresquinho pra você Uma deliciosa feijoada E o Harumaki mais famoso e saboroso da cidade Aquele churrasco sempre macio Sobremesas de dar água na boca Restaurante Barão Gourmet Shopping Pedro II, sobre loja 1 Comida aquilo mais gourmet de Petrópolis Petrópolis tem Sorridentes A maior clínica odontológica do Brasil Faça já a sua avaliação Venha nos conhecer Precisando trocar seu óculos e está com pouco dinheiro? Na ótica Martinho Joias, você usa sua joia em ouro como parte do pagamento Profissionais de confiança há mais de 50 anos Oferecendo o que há de melhor em joias, relógios, canetas, troféus E claro, óculos de sol e de grau Oficina especializada em concertos de relógios de todas as marcas Novos e antigos Ótica Martinho Joias De volta aí com a voz da cidade Agradecendo o carinho da grande audiência Obrigado aí você que nos acompanha pela TV e pela internet Abraços pra você que é leitor assíduo do Correio Petropolitano Impresso Nem Petrópolis numa banca de jornal pertinho de você Você já amanhece muito bem informado Os destaques aí da edição dessa quarta-feira Logo de cara aí, ó Rubens Bontempo na mira do Ministério Público Estadual Tá aí, olha, as questões do concurso, né? Com propaganda da atual gestão municipal serão investigadas por abuso de poder Sinceramente, tem que investigar mais o que aí, né? Porque tá tudo muito claro ali, gente Tá tudo muito claro Falando de ações do governo Citando o nome do prefeito, do vice Daqui a pouco o Richard vai trazer E nós já mostramos ontem aqui a reportagem Já já tem mais informações sobre isso Aqui na Voz da Cidade Notícias E os outros destaques aí do jornal Você confere aí, olha Tribunal suspende punições do Serrano Que bom, hein? Eu achei que não ia liberar não Mas tá suspensa aí as punições por enquanto O Leão da Serra tá tranquilo Instituto Casa de Petrópolis prepara a reforma Tá aí, já teve aí o sorteio, né? Dos duelos da primeira fase da Copa do Brasil Você confere aí nos esportes E tem o segundo caderno Sempre deixando você bem informado aí Sobre arte, cultura, turismo Em todo o nosso estado As colunas aí, olha O Fernando Molica hoje com um artigo bem interessante Lula, Jair, Bolsonaro E a polarização entre os dois, né? E muito mais você confere No correio Petropolitano Impresso Numa banca de jornal pertinho de você Você é sempre muito bem informado Nas manhãs aqui em Petrópolis E claro, bem informado aqui no programa Porque tá chegando aí a nossa equipe de jornalismo A Voz da Cidade Notícias As denúncias, as reclamações Contra o consórcio Águas do Imperador em Petrópolis Só aumentam a cada dia Moradores de um condomínio aqui em Petrópolis Reclamam aí há mais de um ano Não acontece manutenção nos hidrômetros Você confere a reportagem aí com Rafaela Cordeiro Há mais de um ano Os moradores do Bloco 3 do Conjunto Habitacional Prefeito Sérgio Fadel No Samambaia Buscam por assistência da Águas do Imperador Concessionária que é responsável pelo abastecimento de água Em Petrópolis A Águas do Imperador De acordo com os moradores Os hidrômetros estão quebrados E precisando de manutenções A situação afetou inclusive O valor final da conta de água Uma das moradoras conta que antes do problema A conta ficava em torno de 30 reais Mas desde então Já ultrapassa os 100 reais Pra cortar eles vêm rápido Pra cortar é rapidinho E assim, pra vir ajeitar Não querem vir A minha vizinha ali falou Que a conta dela estava 39 Foi pra cento e pouco Entendeu? Então alterar eles estão alterando Mas consertar eles não querem A situação começou com pequenas rachaduras E ao longo de um ano Se agravou ainda mais A preocupação dos moradores É que este problema se torne um ainda maior Como por exemplo A interrupção do fornecimento de água A gente está aí penando com isso aí A qualquer momento pode estourar tudo, né? E a gente vai ficar sem água Imagina, olha isso está uma vergonha, né? E ninguém toma uma providência O bloco 3 do Sérgio Fadel Já soma inúmeros protocolos Com a Águas do Imperador Os moradores informaram Que já entraram em contato Através do telefone E inclusive presencialmente Um dos protocolos Inclusive tinha promessa Para ser resolvido Ainda nesta terça-feira Dia 30 de janeiro Eles estão enganando a gente Falando que vai vir aqui E que não vem Eles falam que vem aqui E nunca vem E o meu também Está quase despecando também Eu só não sei qual é o relógio meu Aí eles falam que Para eles consertar Eles falaram que Vai dar complicação Porque muita gente aqui Vai ficar sem água Para fazer a mudança Desse hidrômetro aí, né? A gente fica constrangido, né? Porque A gente conta com eles, né? Só eles podem resolver essa situação A maior preocupação É com as crianças e idosos Que vivem no Bloco 3 E principalmente no verão Época mais quente do ano Os moradores temem ficar sem água Eu fui no Procon, né? E aí falaram que não era lá Aí acabei desistindo Eu fui cinco vezes lá E eles dão o... Como é que chama? O protocolo, né? Aí fala que vai E vem E a gente fica aguardando aqui Eles combinam o horário E eles não aparecem É, eu não consegui entender A moradora ali Falou ali pra Rafaela Que a informação Que o colaborador Da Águas do Imperador deu É que se começar a mexer Vai ficar todo mundo sem água Não dá pra ir consertando Um hidrômetro de cada vez? Eu não consigo entender isso Porque ali no próprio hidrômetro Você consegue vedar a água Enquanto você estiver mexendo Porque eles não cortam a água De um por um Uma pessoa, um por um Não é possível que não dá pra ir Ali é ajeitar ali A caixinha ali, né? O pau Onde tá ali O vão ali Trocar a caixinha Botar tal Sei lá Eu não vou aqui Menosprezar Diminuir o trabalho de ninguém Não tô dizendo que É muito fácil Mas, pô Não é possível que os caras Não conseguem consertar Um hidrômetro de cada vez Né? Vedando a água ali no hidrômetro Quando tem que cortar a água Da pessoa Não consegue parar um hidrômetro só As outras pessoas que pagam Não ficam com água Como é que pra consertar Vai ter que ficar todo mundo sem água Eu não consigo entender isso Os caras botam umas dificuldades absurdas Mas se realmente é isso Eu só tô aqui Supondo Eu não entendo Por favor Vocês são eficientes demais aí Então de repente Um cara que nem eu Tô falando besteira aqui Mas não é possível Que não consegue ir consertando Uma caixinha de cada vez É... E tem que deixar todo mundo Sem água Por causa disso Eu não consegui entender Não consegui entender isso Nós vamos cobrar Vamos continuar cobrando Você viu ali as caixinhas Os idomos Tá tudo caindo ali Tudo pendurado Correndo o risco ali De quebrar um cano daquele Aí ficar um vazamento absurdo De água ali Né Aí sim os moradores Vão ficar sem água Porque infelizmente É isso aí Há um ano gente Um ano aquilo ali Daquele jeito Que vergonha pra esse consórcio Que cobra caro Arrecada muito dinheiro Nessa cidade Né Tem lugares aí Que esgoto a céu aberto direto Nem tratamento de esgoto tem Uma vergonha Vergonha Águas do Imperador Vocês estão se igualando A Enel Tá Enel A Enel tava no pódio Sozinha aí Medalha de ouro Vocês estão se igualando A Enel É uma pena É uma pena Bom Como nós lemos aqui No Correio Petropolitano Impresso Estamos falando isso Ontem mostramos já aqui Uma matéria Sobre esse problema Envolvendo aí As questões É Da prova do concurso Público da CP Trans Aqui em Petrópolis O Ministério Público Eleitoral Abre aí um procedimento Investigatório Para apurar Essas questões O Richard Stolzenberg Conta pra gente A investigação apura Abuso de poder político E econômico Por parte do prefeito Rubens Bontempo A instauração Do procedimento Visa coletar Informações Sobre o concurso público Para a Companhia Petropolitana de Trânsito E Transportes A CP Trans Realizado no último domingo De acordo com o Ministério Público Eleitoral As questões da prova Não são consideradas Como pré-campanha eleitoral Visto que para configurar o ato É necessário o pedido de voto O que segundo o MPE Não aconteceu no concurso da CP Trans No entanto Caso o Rubens Bontempo Seja acusado de abuso De poder político e econômico Pode receber pena De multa Ou a depender da gravidade Até mesmo Ficar inelegível A prova realizada No último domingo Por 8.829 pessoas Contou com questões Que divulgavam nomes E ações da atual gestão Entre elas A questão 19 Que perguntava Qual era o prefeito De Petrópolis Que estava no seu quarto mandato As provas também Apontaram ações Realizadas pela Condep E Defesa Civil Enquanto isso No âmbito político As críticas A Rubens Bontempo Permanecem Na última segunda-feira Parlamentares Criticaram duramente O modo como As questões Foram apresentadas Durante o concurso Olha Eu vou falar uma coisa Isso aí é muito Abuso de poder Não é pouco não Cito o nome Faz perguntas Sobre o governo Isso é muita propaganda É muito abuso de poder Não tem aí Tem que investigar Mais o que gente Tem que investigar Mas está claro demais Isso aí Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Se disser que ainda tem que Isso aí ficar rolando Sinceramente É claro demais Isso aí Pelo amor de Deus Está desenhado o problema Está desenhado ali O mapa do negócio Está ali O troço está escrito ali Pelo amor de Deus Contrafatos no argumento Está ali o preto no branco Não tem como negar isso Então é isso aí Abuso de poder Absurdo 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 A gente espera Que a justiça Seja feita Se possível For aí Anular Esse concurso Impugnar Como bem disse O vereador Ingo Ramos E o vereador Eduardo Do blog Você acompanhou Na reportagem ontem Aqui Do próprio Richard Se eu não me engano Falou uma coisa Muito certa Por que que não botou questões Ali do seguinte Sobre os problemas Do transporte público Sobre a CP Trans As providências Que não são tomadas Pela CP Trans Em relação A essas empresas Por que que não foi falado Ali O que que você acha Dos três aumentos Autorizados Pelo prefeito Rubens Bontem Por que que não caiu Essas questões Por que que não colocaram Isso daí O que que você acha De tantos ônibus Hoje O transporte público Em Petrópolis O trânsito da cidade Sendo prejudicado Por ônibus Que pegam fogo Todos os dias Quebram todos os dias Por que que não botou Essas questões É brincadeira Não É mais do que Abuso de poder Isso daí Mais do que Abuso de poder Tem que ser tomada Uma providência Tem que ser tomada A justiça tem que Entrar em ação Ministério Público Estadual Todas as autoridades Competentes Em relação a isso aí Porque não é possível Que isso aí Vai ficar desse jeito Não é possível Não é possível Bom E o doutor Jorge Luiz Martins Grande botafoguense Determinou aí O doutor Jorge Luiz Que é da 4ª Vara Cível Determinou Que o atendimento Do Hospital Santa Tereza Em relação ao SUS Vai continuar Até o final desse ano Quem conta pra gente É Gabriel Fachola Após a audiência especial Realizada no dia 17 de janeiro Deste ano O juiz Jorge Luiz Martins Alves Da 4ª Vara Cível Anunciou que todos os serviços Oferecidos pelo Hospital Santa Tereza Através do Sistema Único de Saúde O SUS Em Petrópolis Permanecerão inalterados Até o término de 2024 A decisão Reflete um entendimento estratégico Obtido durante as negociações Entre representantes Do Ministério Público Secretaria Estadual de Saúde Município de Petrópolis E a instituição hospitalar Durante o dia 17 Diversos tópicos Foram debatidos Durante a audiência Mas o juiz Decidiu por optar Em continuar o serviço Para assegurar O tratamento contínuo De diferentes pacientes Além de assegurar A qualidade do serviço de saúde A permanência dos serviços Do Sistema Único de Saúde No Hospital Santa Tereza Mesmo diante das complexas Negociações e renúncias financeiras Discutidas na audiência especial Presidida pelo juiz Jorge Martins Destaca a importância vital Desses cuidados médicos Para Petrópolis Em meio às preocupações Sobre os custos elevados Especialmente a hemodiálise Cujo serviço é financeiramente Desafiador para a instituição A decisão de manter o convênio Até o final de 2024 Foi importante para aqueles Que dependem desses tratamentos Parabéns aí ao doutor Jorge Luiz Martins Carvalho Juiz da 4ª Vara Cível Por essa decisão Importantíssimo Para a nossa população Que sofre bastante Com o atendimento Da saúde pública Aqui em Petrópolis Bom, e agora é hora De nós sabermos aí Sobre a 5ª rodada Do Campeonato Carioca Quem abriu a rodada Foi o Botafogo E o torcedor botafoguense Não gostou nada nada da partida Vamos aí a voz da Cidade Esporte As informações aí do Glorioso Tu és o Glorioso Não podes perder Perder pra ninguém É o Botafogo que empatou Em 1x1 com a Portuguesa Ontem no estádio Newton Santos Pela 5ª rodada do Carioca O time da casa Foi soberano no primeiro tempo Teve várias oportunidades Desperdiçadas E Tiquinho fez o gol Aí do Botafogo Ele que não marcava Há 3 meses Você vai conferir aí O gol do Tiquinho Depois dessa falta Cobrada pelo Hugo A cabeçada ali Do Halter O zagueiro E o Tiquinho ali Deu aquela ajeitada Foi caindo Mas o faro de artilheiro Conseguiu botar Pro fundo do barbante Aos 21 do primeiro tempo Com o resultado O Botafogo se mantém Aí no segundo lugar Com 10 pontos Mas pode ser ultrapassado Dependendo dos demais resultados Da rodada Que segue hoje Próximo duelo do Botafogo Será no sábado Contra o Nova Iguaçu Você revê aí o gol Olha Depois a cabeçada ali Pro meio da área E aí o Tiquinho Recuperando o faro de artilheiro E aí o Botafogo Deu bobeira A portuguesa Foi gostando do jogo E depois desse cruzamento Olha só Cadê zagueiro Marcando esse cara aí Meu amigo A bola passou ali Sozinho Cabeceou pro fundo do barbante Tinha uma certa dúvida Se estava impedido ou não Mas depois deu pra ver Que a jogada foi legal Tanto o Tiquinho Quanto aí o jogador Da portuguesa Estavam em posições legais E os dois gols válidos Terminando aí um a um E a torcida botafoguense Mais uma vez Vaiando a equipe Pessoal O botafoguense Está muito ferido Com o que aconteceu No brasileiro do ano passado Marlon Freitas Ontem muito vaiado Algumas vaias ali Pro Júnior Santos O Júnior Santos É até um bom jogador Mas não adianta Está marcado aí Por causa desse negócio O Thiago Tem aí Vai aí tentando As melhores Formações aí Até chegar ao time ideal Tem aí o Rafael Contundido O Botafogo Precisa de lateral ali A questão do Luiz Henrique Agora criou uma incógnita aí O jogador Não sei se já quer Ir direto pra França Diz o John Textor Que está otimista Que ele vai atuar Pelo Botafogo Enfim Esses jogadores Que permaneceram Do ano passado Estão com uma marca Muito pesada Vão ter que Se desdobrarem aí Pra reconquistar O torcedor botafoguense Quem sabe Conquistando aí O estadual Que não é um título Muito importante Mas é um título Reconhecido Que poderia Voltar as pazes Entre a equipe E a torcida Para as competições Mais importantes do ano Mas a coisa Está meio complicada Quem joga hoje É o Vasco da Gama O Vasco vai enfrentar O Nova Iguaçu E o jogo é lá em Uberlândia Minas Gerais Às 18h10 6h10 da noite O técnico Ramon Dias Não terá o Paulinho Que sofreu Aquela grave lesão E também Nem o Jair Que foi expulso No domingo Ele fará Novas mudanças No time O elenco Que deve ir a campo É Léo Jardim Paulo Henrique Maicon Léo Julião Zé Gabriel De Luca Praxedes Rossi Davi Ou David E o Ryan Provavelmente o Veguete Deva jogar Senão o Ryan Será o titular Você vê aí Que o Vasco Fez um treino Bem forçado Está aí o Medel Rossi O Vasco Tentando aprimorar O melhor Da sua forma física Para fazer uma temporada Melhor do que a do ano passado Joga hoje lá em Uberlândia Com certeza O estádio vai estar lotado Os mineiros que gostam Dos clubes do Rio Muitos vascaínos Em Minas Gerais O Vasco vai para esse compromisso Contra a equipe do Nova Iguaçu E hoje também joga o Flamengo Bom, o Flamengo vai enfrentar O Sampaio Correia Hoje às nove e meia da noite Horário de Brasília Lá no Mangueirão De olho no clássico Contra o Vasco No próximo domingo O treinador deve poupar Algumas peças Como Varela Fabrício Bruno Cebolinha E Pedro Mas provavelmente Time titular Entrando em campo Sem esses reforços No treino Wesley e Davi Luiz Entraram na lateral direita E na zaga Respectivamente Enquanto no ataque O teste foi feito Com Bruno Henrique E Gabigol Dupla que já deu muita alegria A torcida O Pedro Deverá ser poupado Gabigol pode ganhar a primeira chance Como titular Desde que o Tite assumiu o comando O time poderá ser Rossi Wesley Davi Luiz Léo Pereira E Ayrton Lucas Pulgar Traz o Gabigol Traz o Gabigol Gabigol Vem ser feliz Deixa a estrela brilhar no teu peito Aí meu filho Deixa o Pedro ser titular Desse time Vem pro fogão O Botafogo tá precisando Porque o Tiquinho Sinceramente O Gabigol é um Tiquinho melhor Do que o Você vascaíno Já doou sangue esse ano Tá acontecendo a campanha De doação de sangue Da torcida solidária Vascaína Você que é um vascaíno Sangue bom Compareça ao Banco de Sangue Do Santa Tereza Os 200 primeiros doadores Vão ganhar Uma eco bag Do Vasco da Gama E uma carteirinha de doador Personalizada também do Vasco Lembrando que quando você doa Você salva até 4 vidas Durante a doação Você tem estacionamento gratuito Tem aquele lanche caprichado depois E lembrando que a carteirinha de doador Lhe dá direito a horas Nos estacionamentos rotativos Aqui em Petrópolis E descontos em comércios conveniados Compareça lá ao Banco de Sangue Você vascaíno E claro Você botafoguense Flamenguista Tricolor Serranista Nessa hora não tem rivalidade É todo mundo se unindo Pra salvar vidas Um abraço lá pra Marcela Pra Eliane Pra todos os captadores Vamos pro intervalo rapidinho Meu querido amigo Master André Lamela E daqui a pouquinho A gente volta Com o Solta o Verbo Tem denúncia Tem reclamação Cada problema Que a gente não deixa passar não A gente cobra aqui ao vivo Das autoridades É logo após o intervalo Conquiste a sua habilitação Com os melhores profissionais do mercado Autoescola Cruzeiro Autoescola Cruzeiro A autoescola mais tradicional de Petrópolis Há mais de 46 anos formando condutores Eleita a melhor autoescola da região Com os melhores instrutores Rua do Imperador 504 No centro de Petrópolis Autoescola Cruzeiro Sua conquista é nossa maior alegria Alquimia da beleza Seus cabelos mais bonitos Com tudo o cuidado e carinho Que você merece Manicure e pedicure Extensão de cílios Designer de sobrancelhas Limpeza de pele Depilação Tudo com uma equipe especializada Para receber você Venha nos conhecer Rua Oreliano Coutinho Galeria Alexandre Fiane 53 Loja 7 Bem no centro de Petrópolis Atendimento com hora marcada Agende agora o seu 988-37-5743 E 2242-2259 Salão Alquimia da Beleza Você do Bingen Venha se deliciar No Império Camilas Restaurante Self-service com balança Com tudo sempre fresquinho Fazemos entregas no Bingen Adjacências e centro histórico Com dois tamanhos de queitinhas De acordo com o seu apetite Venha almoçar conosco Império Camilas Restaurante No Alteia Shopping no Bingen Estacionamento Acesso para cadeirantes Conforto E um bom atendimento Império Camilas Restaurante Venha se deliciar com a gente Abraços aí pra todo o pessoal ali do bairro Bingen Aqui em Petrópolis Ali no Bingen tem ali o Duarte da Silveira Dias de Oliveira Bairro Castrioto Centenário Contorno Capela Muita gente ligada aí Aqui na TV Correio da Manhã No programa Voz da Cidade Obrigado a todos pelo carinho Mandar um abraço aí pro meu amigo Elias Barbosa Alô Elias Grande músico Sabe tudo de guitarra Abraço pra sua esposa aí A Rosane Também é uma grande cantora Gosto aí Abraços carinhoso A Rosane Que durante muitos anos aí Faz a dupla Com a minha amiga Bete A dupla Coluna de Fogo E a Bete Melhoras aí pra você Viu meu irmão Estamos em oração aí Pra você se recuperar Logo logo Voltar A louvar a Deus aí Com esse vozerão aí Abençoado Abraço aí pra essa família A Rosane e o Elias Que são pais aqui do nosso Do nosso jornalista Aqui o Elton Daniel Um beijo pra Dani também Essa família tão querida aí Bom agora é hora de você participar com a gente Tem problema aí Manda pra cá Porque nós vamos soltar o verbo Bom você que acompanhou hoje cedo o Correio Agora como é que é Correio Serrano? O Jornal da Manhã? Correio Serrano Que é apresentado pelo meu amigo Jorge Gutnauer Que está de volta E também a Roberta Costa Você viu a reportagem aí Sobre o aumento de casos de dengue em Petrópolis Então todo cuidado é pouco Nós precisamos ter responsabilidade Porque o mosquito se prolifera muito rapidamente E mais um telespectador mandou pra cá Um flagrante de uma caixa d'água destampada Mandaram imagens pra gente Tá aí ó Olha só gente É... Tem... Tem... Tem áudio aí também André? Tem áudio aí também nessa situação aí? Não Não né? Só imagem Tá aí ó Essa caixa d'água Segundo a informação que passaram Ela fica em cima dessa... Dessa... É uma igreja isso aí? É né? É... Tá aí Dessa igreja aí ó Igreja Evangélica Projeto Semear Né? Tá aí Essa igreja aí Segundo a informação dos moradores Tá aí Em cima aí perto dessa igreja Eu não sei se essa caixa d'água é da igreja Tá? Se for Tá totalmente errado isso aí Não pode uma pessoa aqui que Que prega a palavra de Deus Que prega... Ter uma irresponsabilidade como essa Ninguém pode ter uma irresponsabilidade como essa Ainda mais a pessoa que tá ali É... Pregando o bem-estar espiritual Material Físico, né? Em todas as áreas da vida O objetivo de uma igreja é esse É levar as pessoas a ter Uma aproximação a Deus Uma qualidade de vida Tanto espiritual quanto material Né? Então... É... E aí essa falta de responsabilidade Se for da igreja Atenção aí os membros aí Não sei se é... Se é pastor Se é... Se é pastora Hoje em dia tem de tudo, né? Tem muita igreja evangélica séria Séria Eu faço parte de uma igreja Graças a Deus Séria Responsável em Petrópolis Que é a Assembleia de Deus Como tem muitas outras E como essa daí também De repente Vem a ser uma igreja séria Né? Mas... É... Fica aqui o meu apelo aí Se for essa caixa d'água Pertencente a essa igreja Se for pertencente Por favor aí Os responsáveis da igreja Pô... Caixa d'água tá aberta aí A dengue tá aí Aumentando a cada dia Se não for Como tá próxima aí O pessoal da igreja Pode entrar em contato aí Seja quem for o responsável Por essa caixa d'água Tá bom, gente? Tampa aí direitinho Limpa ela Se tiver já foco de mosquito Aí esvazeia Limpa Tampa Porque senão pode ir Uma fiscalização aí E vai complicar aí Certo? Mais denúncias de vazamento Em rede da águas do Imperador Tem áudios aí Joga na tela É... Bom dia Oi É... Eu moro aqui no João Xavier Sim E... Aqui no bairro Vitória É... Tem uma... Uma galeria Que está entupida Quando chove É... Alarga isso aqui tudo Que o ônibus não sobe O Vitória E fica sem passar É... Ônibus, carro Fica tudo entulhado Certo Eu vou te mandar as fotos aí Pra você ver E agora mesmo A galeria está entupida E está jorrando muita água Se você puder fazer um favor De nos ajudar aí É... Te agradeço Tá bom? Olha aí Aqui é no bairro Vitória Aqui Quem vai pro Arthur Cruz Tá ok, minha amiga Olha o desperdício Gente Olha a quantidade Você vê que enquanto ela foi falando Ela foi andando aí Fazendo vídeo Você vê o trecho ali Que está correndo Aquela água Um desperdício Atenção aí Águas do Imperador É... Pelo amor de Deus A gente não aguenta mais isso Não aguenta mais A população não aguenta mais Ou é esgoto a céu aberto Ou é desperdício de água É... Parece aí Segundo falou a moradora Essa rede está entupida Não sei se estourou a tribulação Aí... Encanamento Tá aí esse desperdício E quando chove Isso aí piora mais ainda Piora A coisa está complicada ali Então... Mais um apelo aqui Para águas do Imperador Mais um apelo Nós já... Vamos encaminhar esse vídeo Tá... Para mostrar Olha aí, gente O desperdício Como é que vai acumulando água Nesse negócio aí Né... Ali no bairro João Xavier Situação complicada A gente vê que é uma água limpa Né... Água para... Para utilizar mesmo E... Sendo desperdiçada por... É... A falta aí do... Do serviço da águas do Imperador Problemas com a iluminação pública Também hoje É uma situação muito complicada em Petrópolis Tem mais moradores De mais um bairro na cidade Indignados com isso Solta aí, por favor Bom dia Olha só Isso aí são os protocolos que eu tenho Para troca de lâmpada no atilho marote Rapaz Que dificuldade Quase dois meses, cara Com as lâmpadas queimadas na comunidade E cada dia aparece mais Por causa desses ventos Desses trovões Cara Negócio tá brinquedo não, rapaz Nós estamos abandonados pelo poder público, cara É lâmpada É um matagal fora de série Rapaz, eu sei que você cobra aí, cara Mas eu não tô entendendo esse governo desse cara, rapaz Nem eu Tá feia a coisa A conta de luz chega Mas as lâmpadas estão queimadas Como é que pode isso, rapaz? Dois caminhões só trabalhando pra Petrópolis inteiro O outro fica lá na Praça da Liberdade Fazendo não sei o que lá, rapaz Parado lá É uma pouca vergonha, cara Uma pouca vergonha Misericórdia Aí, ó Poste aqui, ó Com a lâmpada queimada Entendeu? Aqui O morador que colocou Da casa dele Né? Acesa Da casa dele Pra clarear aqui Mais em cima Eu tô com outro poste Com lâmpada queimada Sabe? Olha só O breu que fica isso aqui Olha que situação Aí Mais um poste ali Com a lâmpada queimada Já tem o pedido E tudo lá Mas eles demoram muito Pra vir Em quase dois meses E os moradores Tá com a conta em dia Aí, ó Olha que situação Os moradores Estão com a luz Paga Com as contas em dia Ô prefeito Acorda, né? O negócio tá brinquedo não, hein? Misericórdia Tá aí A indignação Do morador E claro De vários outros moradores Que eu recebo aqui De vários moradores Ali do Atilio Marote Na verdade Recebe de moradores De quase todos os bairros De Petrópolis O abandono tá total E aí no Atilio Marote Várias pessoas já mandaram A indignação é muito grande E o pessoal tá aí Prefeito, acorda Nesse escurinho aí É que ele não vai acordar mesmo Né? É o propício pra dormir Só que o trabalhador Antes de chegar em casa Pra dormir Ele tem que passar por isso aí Ele paga pra aquilo ali Tá iluminado Pra evitar risco aí De tentativas de assalto Estupro De tombo De várias coisas E lamentavelmente A realidade de Petrópolis Hoje é essa Vários locais A população Pagando pela iluminação Pública Que vem descontada Na conta de luz E vivendo a escuridão Pública Lamentavelmente É a realidade E o abandono em Petrópolis É a suspensão É a suspensão É a suspensão É pneu que estoura aí São vários problemas O amortecedor Olha aí Olha o estado Que está aí A estrada do Taquariu Ali na posse Os nossos produtores rurais Aí que necessitam De transitar A todo momento Os moradores Pessoas que já tiveram Problemas aí Com seus automóveis De ter que estar Trafegando nessa Olha só Você imagina Quando dá uma chuva forte aí Estrada do Taquariu Na posse Lamentavelmente É mais um reflexo aí Do abandono Que vive hoje Petrópolis Nossos distritos Estão abandonados Abandonados Petrópolis sofrendo Sofrendo Desde essa tragédia Muita coisa Para se fazer Já vai completar Agora dois anos Da tragédia Tem locais aí Que estão do mesmo jeito E todos esses outros problemas Esse problema Da estrada do Taquariu aí Isso já vem de muito Antes de tragédia Não tem nada a ver Com chuva forte não É o abandono Que passa A nossa cidade Hoje lamentavelmente E claro O problema com o transporte público Também É algo que hoje Vem causando Muitos transtornos E até prejuízos Para a população Petropolitana Inclusive Tem moradores aí Reclamando De linhas de ônibus Que atuavam Finais de semana Não atuam mais Mudanças de horários Sem aviso prévio Tem um telespectador Soltando verbo aí Ô Ney Oi É Nesse momento Quero te fazer uma reclamação Pois não Do ônibus que faz Vila Pitaço Vila Pitaço Que parou de ir Aquele horário Aí Agora voltou Mas só durante a semana Certo Tá Podia fazer uma reclamação Para poder voltar Ao horário normal Tanto feriado Como domingo Porque ali tem Muitas pessoas idosas Que precisam de De ônibus Não é só durante a semana Tá Então eu faço A reclamação Para que Volte Todos os horários Que ele faz 15 para a hora Do terminal de Correia Para lá E hora e 15 Ele é para cá Então um só faz isso Que continua fazendo Porque a gente sabe O horário Que Que faz A gente já sabe Aquele horário Então a gente espera Correto Tá Para que Que possa voltar Normal Esse ônibus Não custa nada A gente tirou O ônibus Tá bom Tá bom Meu amigo Eu espero que Que volta Todo dia Tanto feriado Como domingo De hora em hora Conforme era Tá bom Eu aguardo Essa reclamação Um abraço Viu meu amigo Prazer receber aí A sua mensagem Ouvir aí você Que papai do céu Te abençoe Você toda a sua casa E é mais uma reclamação Como já recebi De outros bairros Também De outras localidades O ônibus tem ali O seu horário Na linha Nos dias úteis Aí chega final de semana Ou sábado Ou no início da semana Ou domingo Ou feriado Não tem O carro Ou seja Parece que a prefeitura As empresas As CP Trans Acham que tem que ter O ônibus ali Só pro cara trabalhar Pro lazer dele Pra ele visitar Um familiar Num domingo Ou tem gente Que trabalha também Domingo e feriado Então Eu não entendo isso Essa retirada De horário Retirada até De carro Da linha Não Feriado Domingo Não vai nesse lugar Não passa nesse É um absurdo isso Porque aí Como é que fica as pessoas Camarada só tem direito De sair nos dias úteis É um absurdo isso Lamentavelmente Situações como essa Acontecendo em vários Pontos da cidade De Petrópolis Demonstrando aí Mais um fator Nesse caos Que é o transporte Público Na cidade de Petrópolis Hoje Tem uma telespectadora Soltando verba aí Sobre vagas De estacionamento Nas ruas de Petrópolis Outro problema Muito sério A questão Da mobilidade urbana Estacionamentos Aqui pelo centro Da cidade Solta aí André Boa noite Ney Tudo bem? Tudo bem Aqui é Valquíria Da 24 de maio Oi Valquíria É sobre as vagas De cadeirante Sim O meu marido Tem oito parafusos Na coluna Nossa E ele tem a carteirinha Certo Só que a gente sai E não consegue Achar vaga As vagas Estão ocupadas Certo Ou por idosos Ou por pessoas Que não tem direito A elas E tem idosos E tem idosos Que põem a carteirinha E viram Aí não dá para ver Aquele símbolo Do cadeirante Então a gente Tem que rodar A cidade toda Para ver Se acha uma vaga Tendo direito E a gente Vários carros Que não tem carteirinha E estão lá Ocupando a vaga De quem precisa E ele não pode Andar muito A pé Então a gente Tem que resolver Os assuntos Pagar conta Fazer compra E ele fica Com muita dor Nas costas Na coluna E nas pernas Que a perna Fica dormente E eles falaram Que tem que Filmar Tem que filmar Mas nós Não somos fiscais Entendeu A gente pode Até ajudar Mas os fiscais É que teriam Que observar isso Tá ótimo Tá ótimo Amiga É que seu áudio Está um pouco extenso Mas nós já ouvimos Ele todo Eu estou só ouvindo Novamente Para relembrar aqui Mas olha só Minha amiga É importante Que a gente Tire a foto sim E mande Tem aí o whatsapp Eu falei inclusive Ontem aqui Sobre isso Eu vou mostrar Nós esquecemos De preparar Eu vou mostrar A partir do programa De amanhã O whatsapp De denúncias Da CP Trans É claro Nessa hora aí Que você disse Que vocês estavam Fazendo a foto O dono do carro Chegou Aí realmente Dá problema Pô Tá filmando Meu carro Mas É Não tem jeito Tem uma hora Que tem que mostrar Para se tomar Da providência Porque não respeito Nós temos vagas De imprensa Aqui no centro Por sinal Pouquíssimas Tensão aí Poder público Autoridade Vou pedir de novo Disponibiliza mais vagas Para imprensa Aqui no centro Nós temos aqui Todos os veículos De comunicação Não é só vaga Para TV Correio Não Para gente aqui Não É para imprensa Para todos os colegas De imprensa Temos muitos Veículos de comunicação Sérios em Petrópolis A TV Correio da Manhã O Grupo Correio da Manhã O Grupo Tribuna Diário de Petrópolis É InterTV Enfim Nós temos aqui Os veículos sérios De comunicação Que A gente precisa Disponibilizar mais vagas Para imprensa Porque nós Colaboramos com a sociedade Com a população Com as autoridades Governantes Noticiando Informando Fazendo cobertura De situações Que são importantes Então a gente precisa De vaga para trabalhar Ali na frente do museu Aquilo ali Era tudo charrete Ali Nunca cobrava nada Ali Rapaz Os caras encheram Aquilo de rotativo Custava liberar Mais vagas Para idosos Para deficientes Que nem a nossa amiga Está reclamando aí Tiraram vagas De idosos E deficientes Tiraram Já eram poucas No centro Eles tiraram Para aumentar o rotativo A ganância de cobrar É muito grande Os caras Né É um absurdo isso Onde está o direito Do nosso idoso Dos deficientes Pô Pelo amor De Deus Vamos disponibilizar Vamos liberar Mais vagas Né Próximos a farmácias Unidades de saúde Principalmente Bancos Né E NSS Pô É questão de inteligência A pessoa que faz A engenharia A pessoa que faz a engenharia Disso aí Se é que tem alguém Competente aí Fazendo isso É só analisar Pô É mais próximo possível De farmácias Vagas para idosos Né É E deficientes Unidades De saúde Bancos O senhorzinho Tem que ir lá Receber Só aposentador Pô É questão de De bom senso Cara Mas infelizmente Não existe isso No comando da cidade Hoje Nas autoridades Competentes Para isso As vagas de imprensa Não respeitam A gente chega Para trabalhar aqui As vagas da imprensa Que nós temos aqui Duas aqui Próximo Né Estão ali Sempre ocupadas Por carros De pessoas Que não trabalham Na imprensa Já pedi Reforça a sinalização Pô Não fazem nada Não fazem nada E estão desrespeitando Também vagas de idosos Vagas de deficientes Pô É brincadeira Cadê o órgão competente Para manter a ordem No trânsito Nessa cidade É mole não É Telespectador Soltando verba Sobre ônibus quebrado É isso aí É um problema sério É toda hora Né Solta aí Bom dia Nen Oi Tudo jóia Ô Nen Não está adiantando nada Se a gente toma vergonha Nen Tá vergonha Entendeu Se a gente toma vergonha Tá Que ainda é aqui No capital paladino Dá uma semana Com a gente quebrando Quebrando os ônibus aí Pelo amor de Deus Ninguém dá uma solução Para nós aí Ninguém dá Ninguém dá Tá osso Tá osso Tá osso Quebra um Depois quebra o outro Quebra o outro Depois quebra o outro Tudo na hora do pico mesmo Ninguém está vindo para casa Ninguém está saindo para trabalhar Entendeu Só essas horas que estão quebrando Entendeu Dá uma moral para nós aí Para ver se arranca essa empresa de lá Pô Certo Bota outra É Tem que ser Bota a empresa que está afim de trabalhar Pô É verdade Se não está afim de trabalhar Então manda ela embora Pede para sair Mais fácil Não Valeu Neu Obrigado Dá uma moral lá Um abraço Meu irmão Um abraço para você Para toda a família Para a comunidade Aí é É pedir para sair Eles não vão Eu falei aqui Pede para sair Pedir para sair Não vão Porque a mamata é boa Os caras Carro quebrado Pagando uma passagem cara Bota Faz o que querem aí na cidade Não vão pedir para sair Tem que tirar Tudo que já aconteceu até hoje Já tem motivo suficiente Para arrancar Quebrar contato Tirar fora Tem que tirar É E lamentavelmente Mas eu já cobrei aí Viu meu amigo Assim que você mandou o áudio Nós já cobramos aí Estamos batendo em cima Direto dessa questão do transporte Infelizmente Nós não temos tido aí Autoridade competente Por parte do governo municipal Os vereadores estão ali brigando Tentam fazer o que podem Mas infelizmente O governo que está aí A CP Trans Que faz parte do governo Infelizmente O que deveria ser feito Não é feito A gente não sabe o porquê Né Bom Nossa hora já foi embora Mas tem mais um telespectador Soltando o verbo Sobre o transporte público A questão aí Da dupla função Né Do motorista Exercendo a função De cobrador Porque eu achei que isso Pelo menos isso Já tinha sido resolvido Solta aí Fala Ney Bom dia É Eu queria fazer uma reclamação Aí cara Sobre as empresas de ônibus Estão se falando muito Em trocar a empresa Trocar a empresa Por um lado é certo O serviço não está sendo Prestado Legal Mas pô Até quando nós vamos viver Sem os cobradores No ônibus aí Né Sufocando os motoristas Verdade Entendeu É difícil cara Dá uma ajuda pra nós Nesse aí Um abraço meu amigo É isso aí que você falou O ideal seria trocar essas empresas Entrar em novas empresas Com cláusulas ali nos contratos Exigência Da função do cobrador Enfim Tudo que tem que ser Enquanto não se troca E não faz isso aí Tem que se exigir que tenha o cobrador Há aí uma brecha aí Né Que diz que O micro ônibus Ônibus até uma certa quantidade de passageiros Não precisa Eu acho totalmente errado Não importa Pode carregar cinco passageiros Tem que ter o cobrador Porque Uma viagenzinha ali Que o motorista Para ali Às vezes tem que dar um troco Dá um problema É o estresse Atrasa a viagem O motorista perde o foco Da direção Não importa a quantidade De pessoas Teria que ter cobrador Em qualquer ônibus Micro Médio Grande Não importa Mas Até mesmo Nos que tem que ter cobrador Tem vários flagrantes aí Do motorista cobrando Então É complicado aí Essa questão da dupla função É muito sério isso É um problema seríssimo também Que hoje Está envolvido nesse caos Do transporte público Na cidade de Petrópolis Mas nós estamos cobrando Vamos continuar cobrando Pedindo às autoridades aí Que tomem as devidas providências Obrigado aí você Pelo carinho da audiência Obrigado você que esteve conosco Pela TV Pela internet Obrigado André Lamela Mateuzinho Carvalho Toda a nossa equipe Beijo no coração De todos vocês Vamos nos ver Nas reapresentações E amanhã Se o nosso bom Deus permitir Nós estaremos de volta Ao vivo Às 11 Aqui na TV Correio da Manhã Com mais um programa A Voz da Cidade Até lá E amanhã Tchau Tchau TVC, a TV do Correio da Manhã.